Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Copa Sul no Fundos Imobiliários. Eu estou aqui para apresentar para vocês as regras, o regulamento, como é que a gente vai evoluir com esse tema tão interessante e tão aguardado que é a Copa Sul do Físico. E para me auxiliar, recebo... Marcos Correia. Marcos Correia, que nos ajudou aí na coleta de dados, certo, Marcos? Exatamente. Primeira coisa, o nosso recorte de análise foi nos últimos dois anos, considerando até junho de 2021, correto? Isso. Então, a gente não está falando de julho, agosto, etc. Então, o nosso recorte foi de junho de 2021, contando dois anos para trás. Lembrando que todos os dados foram extraídos do... Estatus Invest. Estatus Invest.com.br. E também nós temos a criação de chaves, né? A gente vai falar para vocês sobre os fundos, mas as chaves foram muito bem definidas nesse primeiro momento para que nós tivéssemos aí uma correlação entre os fundos, entre as estratégias. Mas, Marcos, antes da gente falar dos fundos, fale para a gente dos indicadores. Então, a gente separou essa competição em nove indicadores. O primeiro deles é a rentabilidade. E rentabilidade quer dizer o quanto o fundo valorizou e o quanto ele também pagou de rendimentos durante esse período, desde o começo do nosso estudo até o final, que foi em junho de 2021. Então, esse é o primeiro indicador. O segundo é o PVP médio. Então, a gente quis olhar o quanto que esse fundo ficou sendo negociado acima ou abaixo do seu valor patrimonial, na média, durante esses dois anos também. Em terceiro, a gente tem o número de cotistas novos. Então, a gente foi lá no começo do período, olhamos quantos cotistas cada um dos fundos tinham e depois olhamos bem no final do período e quantos cotistas entraram no total. Então, essa é a ideia de cotistas novos. Na linha de crescimento, a gente tem crescimento de liquidez. É mais ou menos o mesmo conceito. A gente viu lá no começo e depois no fim o quanto que o fundo ganhou ou até perdeu em liquidez nesse período. E também a gente fez o mesmo cálculo para a parte de rendimentos. A gente olhou de um ano para o outro o quanto que o fundo aumentou ou não o seu rendimento. Depois disso, a gente tem um indicador meio polêmico, meio da ansiedade, esse daí, que seria uma questão de taxas de emissões. Então, a gente olhou as três últimas emissões de cada um dos fundos e viu qual foi a taxa de distribuição cobrada por cada um deles. A taxa média, né? A taxa média. A média dessas três últimas. Sim. Então, alguém tiver uma taxa menor, levaria o gol nesse sentido. Ganharia, né? Ganharia. E, no caso, depois a gente tem eficiência de custos. Então, a gente fez uma comparação. Outro tema também polêmico. Essa copa vai ser polêmica, no mínimo. Então, a gente tem eficiência de custos, que a gente comparou o quanto que o fundo tem de despesa, comparado com as suas receitas. Então, quem tiver um número menor, tem uma eficiência maior, e daí seria apontuado nesse indicador. Depois disso, a gente tem a taxa de administração. E taxa de administração está contando gestão também. A gente vai olhar todos os fundos, quem tiver a menor taxa, ganha o ponto. E, se por acaso eu precisar, a taxa de performance serviria como um desempate. Mas, no caso, a gente está olhando a administração e gestão. E, por fim, a gente tem o dinheiro em caixa. Então, a gente vai olhar quanto tempo os fundos passaram com o dinheiro em caixa, na média, durante esses dois últimos anos. E olhando sempre quem teve menos. Então, quem teve menos dinheiro em caixa, ganharia um ponto nessa situação. E qual é o formato dessa competição? Formato mata-mata, né? De umas oitavas de final com 16 fundos imobiliários. Certo, Marcos Correia? Também. E essa montagem aqui, ela foi estratégica. A gente procurou selecionar fundos que tivessem uma correlação nessa primeira, nesse primeiro confronto. Lógico que depois que eles avançarem, aí sim, a gente vai ter uma divisão natural. Mas, primeiro confronto, CPTS, o fundo da Capitânia, contra o fundo MXRF, um fundo bem popular, com muitos cotistas pelo Brasil. O segundo confronto foi o tão conhecido, o tão famoso, Mirídeo IRD-M11, contra o também conhecido e queridinho, HCTR. Então, olha só, quem será que vai levar esse primeiro confronto, tá bom? A partir daí, o terceiro combate foi... Vamos lá, vamos lá. Então, BTLG, o ex-TRXL, que agora está na base do BTG, contra o HGLG, um fundo bem tradicional também no nosso mercado de FIIs. O quarto confronto, olha que curioso, Marcos Correia, Alianza LZR, contra KNRI, dois fundos híbridos, que tem um portfólio mais híbrido. Vamos ver qual será, então, o resultado de um fundo tradicional contra um fundo recente até, mas que tem mais de dois anos, né, Marcos? Exatamente. Que é o nome dos nossos critérios. O quinto confronto, HGRU contra RBVA, um fundo do CRIG, isso isso, contra o fundo da Rio Bravo. O sexto confronto, Marcos Correia, vamos lá. Fundos de... Fundos de shopping, a nossa chave de shopping, a gente tem o RISC, que é o fundo da 20 Partners, e a gente tem o XPML, que é o da XP. Então, a gente vai ter uma briga aí de shoppings com todo o conteúdo aí, todo o cenário de pandemia no meio para ver como é que eles vão sair. Sétimo confronto, Fox. Fox, VCFF do BTG e MGFF da Mogno. Dois Fox aí bem populares, bem grandes, vai ser uma batalha bem interessante. E o oitavo, o último, mas não menos importante, é fundos de larges corporativas. E aí a gente tem um fundo antigo, o BRCR, o BTG, e um fundo mais novo, em áreas alternativas, que é o RECT, da própria RECT. Quem será que vai ganhar isso de novo, hein? Olha, inclusive, aqui, aproveitando a pergunta, a gente está no nosso primeiro vídeo, no nosso início da Copa, deixe aí nos comentários. Quem você acha que vai ganhar de todos esses fundos aí? Você acha que é um fundo de shopping, um fundo de, não sei, varela, papel, exame? É, vamos lá, muitas surpresas. E por falar nesse primeiro vídeo, Marcos Correia, agora a gente já está na fase final aqui do nosso vídeo, e precisamos falar para vocês com muita tranquilidade de que essa Copa está totalmente coberta com dados do status de 10, extremamente confiáveis. Apesar dos dados confiáveis, apesar disso aqui ser uma forma de você aprender, se divertindo, preparem-se. Prepare-se, porque a Copa Sufis está cheia de surpresas. Algumas coisas aconteceram nessa Copa Sufis surpreendentes. Um leve desvio de caminho. Exatamente. Nós começamos pensando que isso aqui seria uma coisa, assim, bem tranquila. Mas, de repente, nós somos aí acometidos por várias situações bem curiosas e vocês não perdem muito esperança, certo, Marcos? Mas nem imaginam o que vem por aí. Mas nem imaginam mesmo. Aliás, nós temos uma preocupação, né, Marcos? Como é que nós faremos lives depois dessa Copa Sufis? Porque realmente foi uma coisa extremamente inusitada. Preparem-se, porque vão surpreender. Marcos, eu inventei um bordão para a gente aqui. Então vamos. É educação com entretenimento. Educação com entretenimento, com humor. Vocês vão sentir muito à vontade. Os gestores foram todos referenciados. A gente fez uma fala muito descontraída, totalmente imparcial, bem leve, para que vocês... aprendam com bastante entretenimento. Aprendam com entretenimento. Então é isso, pessoal. Ó, mais uma vez eu quero repetir a vocês que temos aqui toda a descrição aqui da nossa Copa Sufis, mas também temos três conteúdos para serem baixados. Quais são eles? Uma planilha para controlar os seus investimentos e dois e-books, um de fundos imobiliários e um, se você é iniciante, os maiores erros aí vão iniciar e você vai se aproveitar bastante para aprender bastante com esse jogo. Muito bem. Então, combinados, preparem-se, porque vocês vão ter muitas surpresas. Aliás, vocês vão ficar até, assim, entusiasmados com essa Copa Sufis. Todo mundo vai ficar esperando o próximo jogo, porque muitas coisas curiosas aconteceram, muitas coisas que ainda até agora nós estamos, assim, tentando decifrar, mas preparem-se, vocês vão gostar. Educação com um entretenimento. Um abraço. Valeu? Está uma bagunça aqui, que vocês não têm noção, mas vai dar tudo certo, vai ter uma final. Começando o primeiro confronto, CPTS contra o EMIX. Estamos falando a verdade ou não estamos? Olha, detector de mentira. Eu estou detectando a mentira, eu estou falando a verdade ou não. Sabemos o resultado. Marcos, você não pode rir, Marcos, porque senão o pessoal vai achar que eu estou falando a mentira. Então, o que mais ganha a mentira do Brasil, é um amigo lá, é um amigo. Está vendo? Tem vida perfeita, tem esse rapaz aqui. Qual que são os seus defeitos? Bro.